Fala pessoal, beleza? Diogo Mitsuda aqui na importação certa. Vou falar sobre uma novidade que veio aqui do Mercado Livre, que eles mandaram já faz algum tempo, tá? E eu quero mostrar pra vocês essa atualização do Mercado Livre. Qual que seria essa atualização recente deles? Seria o valor mínimo de venda. Ou seja, se você tem produtos que vende por R$4, R$3, R$1 lá no Mercado Livre, você vai verificar que agora não é mais possível. Eles pausaram todos os anúncios que estão com valor inferior a R$6 e aqueles que quiserem fazer vendas de produtos abaixo de R$6, que coloquem, no caso, duas unidades, três unidades, pra poder subir até o valor de R$6 ou acima, no caso. Aqui eu recebi uma notificação do Mercado Livre falando de preços mínimos. Bom, esse aqui foi uma, na verdade, foi uma imposição do Mercado Livre, né? Que acabaram colocando aí. Por um lado, eu acredito que, na minha opinião, seria a questão de tirar aquela taxa de R$5 de cada venda da plataforma. Por quê? Porque essa taxa de R$5, ele prejudicou muito aqueles vendedores que são menores, no caso, né? Porque faz parte da maioria dos vendedores que estão no Mercado Livre, porque os vendedores que são menores, eles não têm uma estrutura, eles não têm como pagar uma loja virtual, fazer uma loja virtual pra poder vender. E eles não são igual a esses Marketplace, igual Americanas ou outras lojas também maiores aí pra poder estar vendendo em quantidade. Então, eles usam o Mercado Livre pra poder vender, porque eles são menores, tá? Bom, então, esse aqui foi o valor de R$6, que é o valor mínimo de vendas, tá? Então, se você tem algum anúncio colocado, por exemplo, digamos, touca para frio, daí R$5, ele não vai deixar pra você anunciar. O que você vai ter que fazer é colocar ou aumentar o valor pra R$6, né? Ou você vai ter que colocar duas tocas por R$12, digamos assim, ou R$11, R$10, porque o Mercado Livre não vai mais permitir você anunciar valores de R$6, tá? Ou abaixo de R$6. Bom, o Mercado Livre se reserva o direito de estabelecer o preço mínimo para os anúncios de produtos em seu site. Só isso que eles colocaram a notificação, olha só. É, pelas políticas de preço mínimo, pá, ele clicou aqui, ó, foi pra esse daqui. Ele simplesmente foi a imposição do Mercado Livre, acabou, não tem papo, tá? Então, assim, é igual aqui, ó, por exemplo, ele tá falando de caneta BIC e PEC de 10 unidades. Eles orientam que você coloque mais unidades, tá? Então, essa é uma questão que o Mercado Livre, eu acredito que é pra tirar aquela taxa de R$5, tá? E também as taxas deles estão muito altas, ou é também pra poder aumentar o fator aumento da empresa. Mercado Livre, tá? Bom, eu não sei qual é o motivo real, mas na minha opinião é pra tentar tirar pelo menos aquela taxa de R$5 dos pequenos vendedores e assim ajudar eles venderem, tá? Então, essa aqui foi mais uma opinião sobre essa questão dos R$6 e também um aviso pra vocês que agora se vocês têm mercadorias abaixo de R$6 é pra vocês estarem alterando lá porque todos os anúncios foram pausados valores abaixo de R$6, tá ok? Bom, então se você gostou também desse vídeo, já dá um like aqui embaixo e lembrando, se você quer trabalhar com o Mercado Livre e importação e revender no Mercado Livre também eu vou deixar dois links aqui na descrição pra que você possa assistir o vídeo e assim você saber mais sobre revenda no Mercado Livre e também importação, tá ok? Bom, então eu fico por aqui se você também não é inscrito no canal e gosta de assuntos como Mercado Livre, e-commerce e assuntos sobre negócios online você pode se inscrever no canal no botãozinho vermelho abaixo e também lembrando, já tica também o sino ao lado pra você receber todas as notificações dos meus vídeos que eu estarei subindo aqui no canal, tá ok? Então eu fico por aqui, espero que eu tenha ajudado vocês um forte abraço, Diogo Mitsuda fica com Deus, tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho